Olá pessoal, tudo bem? Aqui vai mais uma super dica de um lançamento da casa de perfumaria Avatin e eu vou falar sobre a extensão da linha Gigi. A Avatin ficou reconhecida nacionalmente pela fragrância Gigi, uma parceria com a perfumista Luciana Bergamasco e a partir desse momento a marca começou a investir cada vez mais na sua linha, de estender a sua linha corporal. A fragrância tem notas de frutas secas, tem notas de orquídea, jasmin, aluísca, cedro e fava tonka. É uma fragrância oriental, tem um toque extremamente intenso e o diferencial dela é a fixação e a questão do preço. Muitas pessoas citam, ah, mas é uma delcolônia, tá com nomenclatura de delcolônia, mas gente, tem que testar o produto na pele. O fixador desse perfume é de uma média, da mesma média de um parfum, né? Fixa muito, projeta muito, então assim, vale a pena investir nesse perfume que é super barato comparado à qualidade dele. E devido a esse fenômeno de vendas que foi lá lançado em 2017 e também teve toda a questão de ter ganhado uma premiação que foi o Oscar de Perfumaria de 2017, que é a atualidade cosmética, a Vatim começou a trabalhar na linha, né? O creme de mãos da fragrância Gigi. Fez bastante sucesso, mas era dado como um brinde aos clientes. E aí em 2019 eles lançaram a extensão dessa linha. Da esquerda pra direita vocês estão vendo o perfume com 100ml, né? Que é o tradicional. Aí tem a caixinha com dois sabonetes em barra com base hidratante vegetal, que tem uma fragrância bem marcante. Tem o gel de banho espumante, que é um sabonete com uma textura bem diferente. Ele tem uma fragrância bem intensa do perfume. E tem o óleo de banho, que é essa garrafinha com a tonalidade mais clara. Esse óleo de banho vai ter a função de hidratar a pele profundamente no banho, reter a umidade e além disso tudo, perfumar com o mesmo cheiro do perfume. E tem essa versão na frente aqui de 10ml, que é uma versão roll-on pra levar na bolsa do próprio perfume do Gigi. Acredito que dessa linha, o que deve ser sazonal seja esse perfume de 10ml, porque ele é vendido num kit. E aí agora ele tá sendo vendido separadamente pra essa campanha das mães, que é uma boa opção pra levar na bolsa. Ele vende essa caixinha aqui, uma caixinha personalizada. A marca tá sempre tendo cuidado em suas embalagens, enfim, pra chamar a atenção do público. E eu percebi que o mercado de perfumaria, nesse ano de 2019, ele fez poucos lançamentos. As marcas decidiram estender ou lançar flancers, né? O flancers de algum perfume, que já é sucesso. O Boticário, Natura, L'Occitane ao Brasil, retornou com a Dama da Noite. Então assim, eu não vi grandes investimentos na campanha do Dia das Mães de 2019, mas as extensões estão ocorrendo cada vez mais, né? A extensão de linhas que fazem sucesso. E aí a Alvatim também fez isso. Ela estendeu tanto a linha do Gigi, que é uma fragrância mais intensa, pras mulheres que gostam de cheiros mais marcantes, que tem uma fixação grandiosa. E pra quem gosta de cheiros mais leves, eles estenderam a linha do Verbena e Bambu, que é uma água refrescante, que eu já citei aqui em alguma resenha, e que é uma fragrância mais fresca, mais leve pro dia a dia. E vai ser a nossa próxima resenha. Então fica aí essa super dica. Se inscreve aqui no canal, toque o sininho pra receber as notificações, e deixe aí os questionamentos sobre perfumaria que vocês quiserem. Até mais, até o próximo vídeo.